Fala galera, aqui sou o Zoom Folha, gringo da favela de Coríntia. Hoje, o desafio está comigo. Vamos ver o que vai rolar. Faria um ceviche peruano para o... Chamel! Não. Não, não, não. Ele gosta da comida americana ou só brasileiro? Ele não sabe nada demais, nada, só isso. Brasileiro ou americano? Chamel, você está me ouvindo? Tchau! É só o que eu vi, é só o que eu vi, peraí. Pô, vem, vem! Vem dançar comigo, vem dançar o samba, sabe? Conoço, sertaneja. Cê é louco, vamo, vamo! Vamo dançar o samba, vamo, vamo! Vamo dançar o samba. Seu samba, vamo dançar o samba! Samba, dançar comigo, por favor. Se não, olha aqui ó. Meu pé! É muito bom pra dançar, bebê. Muito bom! O que é isso? O que é isso? Sem dúvida Vamos, amor Vamos, vamos Anitta, canta pra mim Canta, tá bom? E nós vamos dormir juntos Nós vamos sofrer juntos Beleza? Chega aqui, abraça, vamos dormir E eu cuidar de você, tô aqui, tô aqui Fica aqui, amor Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai Sai da minha frente Você é louco, você é louco Você não vai escutar isso Você é louco, me dá a bola Me dá, me dá a bola Claro É minha índio, você é louco Você é louco, claro Dá-lhe a bola Vai pelo menos Vai pelo menos Depende de que Depende de que Se não está jogando futebol Está fudido Se não está jogando basquete Para tu Eu tô aqui, para Para, você sabe, para Ninguém Ninguém Em treino Sim, em treino Com palestras Sim Ok Em jogo, não Ele sabe Ei, primo Eu te amo Mas já sabe que você nunca tocou minha bola Nunca Mas em treino Eu não vou falar Você sabe que você tocou Tá bom? Dá, 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 dá Isso dá também Iago Te amo, primo Anitta pode ficar com tudo isso aqui Ah, meu brother Isso é bom que você fez Ah, mano Ah, gosto Gosto muito Esse aqui é o que foi O meu irmão Ele está aqui É meio tênis Sempre colocou ele todo Comigo Normalmente Ele sempre está comigo Jogando Sabe Para as viagens Então Ele sempre está ao lado de mim É aí Não se esqueça Para torcer Por nossa Corinthians É na LBB Tu sabe, bebê Tu sabe, bebê